Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos hoje no segundo dia do nosso trido ao Sagrado Coração de Jesus pelos doentes. Reze agora comigo esta poderosa prece. Clementíssimo Coração de Jesus, oceano de bondade e fonte inesgotável de todas as graças, não desprezeis as súplicas que vos apresentamos. Lembrai-vos que durante a vossa vida mortal, movido pelas lágrimas da cananeia, que vos pedia por sua filha, concedestes quanto desejava. Lembrai-vos que compadecido do centurião que vos rogava o restabelecimento de seu servo, embora distante o curaste. Lembrai-vos também que entrando um dia na casa de Pedro, lhe sarastes a sogra, livrando-a da ardentíssima febre que a consumia. Valei-nos, pois, também a nós, curando os doentes que recomendamos a vossa bondade infinita. Doce Coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.